Fala galera, aqui quem fala é o Luquid, a gente tá aqui com mais vídeos, vídeos de hoje é... Quase mais... É tipo, é de... Quase que eu falei três, porque a gente tá na noite três, né? Então galera, a gente vai fazer aqui a noite três agora, eu não posso apertar o botão aqui do Mambulosa A gente vai fazer a noite três aqui agora, então é... Meu Deus do céu, tá daqui, tá? Aqui, ela tá aqui galera Galera, se vocês gostarem do vídeo, já deixem o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra vocês... E vambora Tá Galera, eu não posso perder tempo aqui, porque eu também tô meio rosto, como vocês podem ver E galera, agora eu fiz uma nova técnica Que é tipo assim Ficar com a câmera só no foco Aí, eu vou ficar... Pra economizar a energia Eu só vou ficar monitorando as duas portas e a câmera do foco A porta aqui, beleza? Tá Não, tá bom Agora vamos ficar esperando Fecha essa porta Epa, mas... Tá bom É... A Chica foi embora Beleza Nossa, a Chica já apareceu ali galera Tá bom Duas da manhã Olha como que essa parte do céu tá dando certo Tá, aí eu tenho que tomar cuidado também com o Bonnie O foco está em detalhe... Não, não fecha não Tá, não tem nada aqui Nada aqui Nada aqui ainda Tá galera Por enquanto tá tudo tranquilo aqui na base dos animatrônicos Tá bom Vamos esperar aqui um pouquinho Tá Nada aqui Tá galera Tá tudo ok aqui já Vamos ver aqui nessa porta Gente, o foco já tá saindo Nossa, tá de brincadeira Que o... Que o... O Fred sai Gente, eu não sabia Eu achei que o Fred saia na noite 4 Meu Deus Tá bom Não tem problema Ele não aparece ali na porta não Ele só vem e ataca nós Tá, ainda não tem nada Eu tenho que ver se o Fred tá em algum lugar gente Tá, não tem nada Fecha essa porta Meu Deus Sai daí Tá galera Conseguimos Tá A gente tá bom ainda com a energia Vai lá pra você Vamos ver aqui Aqui não tem nada A Chica tá na cozinha Beleza A gente tem que ter de olho no Fred aí Porque senão ele pode nos atacar Porque eu não sabia o que o Fred fazia nessa noite É impressão O Fred tá na cozinha Galera O Fred tá na cozinha O que vocês viram? Que a Chica tava aqui Tava tendo barulho de panela Tá 5 da manhã Graças a Deus A Chica tá aqui gente Tá Beleza Vamos lá Galera Essa Tática funcionou muito bem Porque agora são 5 da manhã E eu E eu tô com Tá Aqui não tem nada Nada Meu Deus Dá 6 da manhã logo É nada É nada Foxy Nada Passei Nossa galera Conseguimos passar De Primeira Tá galera Eu vou gravar um pouquinho da noite 4 pra vocês Então vamos gravar aqui um pouquinho pra vocês Agora a gente vai ter que ficar esperto galera Vamos fazer a Tática de novo né Nossa gente Eu consegui passar a noite 3 Tá bom A gente ainda tá com 95% de energia O Foxy já tá saindo Ai meu Deus galera A gente tá muito boa Porque eu tô muito foca Tomei gripado né Esse estando de frio A gente que o boy já tá dali Vamos ficar estando aqui Que agora os dois estão estando Até o Foxy Fecha Tá galera Agora o tempo vai passar Minto devagar Acho que o Foxy tá gostando de sair do lado No Brasil dele agora galera 82% 1 da manhã galera Só falta mais 5 horas Mano a gente tem que ver o Fred Olha ele Eu tô vendo dois olhos Você não me ataca Aqui tá a Tática Tá O Foxy ele já tá lá Tem nada aqui Tem nada aqui A Tática moveu Tá Não tem nada Tá bom Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada Galera a gente tá com 64% Tá Vamos deixar aqui um pouquinho Que a Tática tá lá na cozinha O Fred ainda tá aqui Ai meu Deus galera Tá Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Nada aqui O Fred ainda tá se mexendo galera Isso aí é quando o Fred se mexe O Fred ainda tá ali Cadê o Fred? Tá O Foxy ainda tá aqui Gente Cadê o Fred? Ai Sai daí meu amigo Eu prometo que eu te ajudo A libertar vocês Esse corpo de animatômica Que é essa Eu vou deixar fechado Beleza Não, não quero fechar não Tá Tá do amanhã Do amanhã Do amanhã Da Manhã Gente a gente tem que ver o Fred Eu tô esquecendo do Fred Meu Deus do céu Calma Tem nada aqui 25% 4 da manhã Ai meu Deus Pera Aqui não tem nada 5 da manhã Galera 22% Vamos lá gente Ai o Foxy já tá quase saindo daqui de novo Ai meu Deus A Tática tá ali Pera Galera A Tática tá ali Tá aqui gente Ai meu Deus do céu Pera aí Já tá Vai logo A bateria já tá quase acabando Gente Ai meu Deus do céu Eu vou fechar E vou ficar aqui quietinho Meu amigo Tchau Falou Ai meu Deus Vocês dão uma coisa Uau Ganhei Ganhei minha noite Uau Então galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Se estranha que é mal Ativa o sininho Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo E Tchau Tchau